Oi galerinha, a gente já tá aqui no camarim esperando pra gravar o programa da Sabrina e a gente veio aqui pra comentar algumas notícias que saiu aqui durante a nossa estadia lá no Power Couple Trajetória de Tati Minerato e Marcelo tem pedido de casamento Esse homem, gente, me enrolou 10 anos pra oficializar a nossa união E aí quando entramos no programa lá no Power Couple Aí uma festinha aqui, outra colar, né? Aquelas bebidinhas, eu não sei o que Aí rolou o pedido Monique e Anderson ganham carro de Tati e Marcelo Mesmo, saiu lá na atividade, tirei lá, eles me deram o vasinho, a gente tirou lá o símbolo E lá tava valendo um carro Não tinha como não dizer pra eles, nossos melhores amigos na casa e tal E assim, o Anderson já me falou e a Monique Toda vez que a gente foi em Fortaleza, a gente tem carro pra andar lá Já tem carona Já tem carona Tati Minerato discute com o Marcelo após perder prova das mulheres Né amor, a gente teve alguns desentendimentos, né amor? Algumas apostas As apostas, as apostas às vezes E era difícil também, entendeu? Pra você fazer a aposta, não era tão simples Chegar lá e apostar, você tinha que ter uma ideia do que ia acontecer no final das apostas Porque, por exemplo, a gente chegou aí pra DR com 71 mil E teve casal que foi power com o mesmo valor Assim, com menos, bem menos Menos, isso, menos foi power Então, tinha semana que você podia apostar muito, tinha semana que você tinha que segurar um pouco E ela acabou não concluindo E quando eu conclui a prova, tanto ela como eu, a gente acabava ficando bem... Bem bravos Bem bravos, né? Um com o outro Mas eu não sei o que era mais difícil, gente Se é apostar ou se é concluir as provas Realmente, os dois é muito complicado E cada um tem a sua importância Marcelo e Tati Minerato discutem com o casal power durante divisão de quartos Exatamente Isso ocorreu na primeira semana Eles colocaram a gente já no perrengue de cara A gente já ficou meio assim com isso E na segunda semana, eles foram casar o power E tiveram essa... de novo, essa missão de distribuir os quartos E novamente, eles queriam colocar a gente ou no perrengue Mas... ou em outro lugar que... enfim, no pior lugar ali da casa No perrengue não podia, por conta da dinâmica do jogo Que era quem tinha o menor saldo Nessa semana, a gente... não era... é o caso, né? Mas mesmo assim, eles queriam manter a gente em algum lugar ruim da casa Assim, foi criada essa situação Lógico, no começo foi meio que sorteio E depois ele colocou, levou isso aí pro coração E eu acabei falando pra ele Ele falou, ó Marlon, aqui na casa eu não sei onde colocar os outros casais Mas você com certeza seria na barraca Tati Minerato e Marcelo brigam em brincadeira, verdade e desafio Bom, foi isso, ocorreu também na primeira semana Por mais que a gente já tava ali na casa há alguns dias Eu, como casal, eu e Marcelo ainda a gente não tinha conversado nada sobre E aí o Marcelo propôs essa brincadeira de verdade e desafio lá na casa E acabou dando umas cutucadas em alguns casais É, acabei dando umas cutucadas porque na parte da tarde tinha rolado uma atividade E a atividade era mais ou menos parecida E todos os casais ficaram se esquivando o tempo inteiro E aí rolou essa brincadeira e na brincadeira eu falei Pô, vamos tentar aqui, tentar assim... Falar na cara Falar na cara e tal Tinha rolado uma brejinha também Aí a coisa... Mas não foi pelo... A minha situação comercial não foi pelo que ele falou, assim, em si Mas porque de criar aquela situação logo de cara, na primeira semana Podia ter esperado mais um pouco, né? Tati Minerato dá show na prova e fatura 20 mil Ainda bem, porque realmente, gente, não é fácil as provas Quando perdi era briga, era treta e quando ganhava também era explosão de felicidade Tati Minerato fica incomodada com respostas de Marcelo durante prova É, ele falou muitas verdades É, eu fui sincero Tanto é que eu tive só uma mentira que eu não considero mentira Porque realmente ela não tem nenhum amigo, assim, que eu não goste Porque a Tati tem um ciclo de amizade muito pequeno, então... Teve casar, por exemplo, o Paulo, que a gente até colocou na época como o Paulo Pinocchi O Paulo, ele simplesmente teve nove mentiras, ele acertou, eu pensei Apesar de eu não ter gostado das verdades, ele se serviu bem, né? E acabou Espero que vocês gostem Não liga, ó, tô toda ainda... ainda não me arrumei 100% Eu agradeço o Geral também, daqui a pouco tamo lá na Sabrina, fica ligado aí Um grande beijo Beijo Muito obrigada pelo carinho Coraçãozinho, casal, power, campo Tchau Tchau